Fala galera, você está no canal o Rodrigo Baltar Pessoal, nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre o tremendo flop que foi a Black Fralda Pelo menos aqui no meu canal Vocês sabem que eu tenho parceria com a Amazon, tenho parceria com a Terabyte Mas ao contrário dos outros dias que a gente consegue vender pra cacete aqui Principalmente quando é em relação ao Playstation 5 E se você não comprou o Playstation 5, preste atenção agora Manda um e-mail pra debaltar.com o mais rápido possível Porque em breve teremos novidades e talvez agora, dessa vez Seja a última oportunidade do ano pra você pegar o Poderoso 5 Então não esquece de me mandar um e-mail Então a gente consegue vender bastante Playstation 5 aqui E no Prime Day também, que a Amazon fez uma parceria com a gente Eu consegui vender bastante coisa E eu pensei que na Black Friday o canal ia vender algumas coisas E pensei também, principalmente, que eu pudesse comprar alguma coisa legal Eu estava atrás de um SSD de 2TB pra usar aqui no computador E não consegui Eu vi algumas promoções daquelas da Kabum Que apareceu lá um i9, i9-900K Os caras botaram acho que 25 peças E é estranhíssimo aquilo ali Porque os caras botam e acabam em segundos Ativa e acaba em segundos Um monte de gente atrás de boletas Esses caras de PCista doido Um monte de grupo, o caralho Então, teve realmente o i9-900K Se eu comprar um processador desse por 600 reais Porra, é um preço excelente Você não vai conseguir encontrar ele por esse preço em lugar nenhum E também teve SSD na Kabum por 50 reais SSD de 250GB, sei lá, 400GB por 100 reais Algumas coisas assim Que realmente, ok Mas, eu não conheci nenhuma pessoa O grupo nosso é grande lá no Discord Ninguém conseguiu pegar essas promoções E todo ano, todo ano, todo ano A galera reclama Promoção fake e tal Então, o que eu acho que aconteceu dessa vez Eu também procurei pouquíssimas coisas Pra poder comprar Graças a Deus eu não estou precisando de nada O que eu queria ver era um HD externo Que eu não conseguia encontrar Num preço decente Que minha namorada está precisando O SSD, o NVMe De 2 TB E eu queria um mouse desse aqui Antes que saia de linha O M590 É o mouse da Logitech Silent Infelizmente, nenhuma empresa faz mouse sem fio E quando faz sem fio Não é silent Então, pra mim, esse aqui é o melhor mouse Que tem Não conseguiu comprar também em promoção Ele só vende na China Caro pra caralho E apareceram algumas promoções A Terabyte botou também Uma RX 6600 XT Mas foi Parece que relâmpago também Por 3.700 O preço delas que era 4.600, 4.300 Alguma coisa assim Mas o que eu acho que está rolando É o seguinte O brasileiro Ele destrói tudo A Black Friday Ela veio lá dos Estados Unidos Ela ficou popular aqui no Brasil Mais ou menos em 2014 Eu acho Quando o brasileiro começou a imitar E já no primeiro ano O brasileiro começou a dar golpe Embora sempre tenha algumas promoções Assim, uma pessoa Tem um O colega meu Léo Ragnar do Meia Ele conseguiu pegar Na época Uma GTX 770 Na Kabum Por um preço Muito barato Então Existem essas promoções ali Mas a maioria É aquela porra É metade do dobro Os caras botam o preço De lançamento Muitas vezes E a parada Continua com o preço Que está Ali já Há algumas semanas E eles lançam aquilo ali Com promoção E você fica Você tem que ficar ali Dentro dos sites Esperando, esperando, esperando Esperando Que as caras te prendem ali dentro E de vez em quando Eles soltam umas promoções Relâmpagos Que você Não consegue pegar Né E eu acho que a galera Está ficando Calejada Já disso A galera está meio De saco cheio E porra Chega Black Friday E o cara fala Não vou comprar porra nenhuma Porque eu sei Que estão me enrolando E se você não quiser Se sentir enrolado Você tem que ficar Igual um tarado Aí no site Procurando Aí muitas vezes Quando você compra Quando você consegue comprar Dá problema Né Teve um cara que pegou Um 12 E 700k E deu problema Então é uma dor de cabeça Do cacete Né Então eu acho Isso A galera está meio Calejada Já Tudo Parece que tudo Hoje em dia Com o avanço Na internet Você pode comprar O que você quiser A hora que você quiser É mais ou menos assim E as empresas Estão lidando Com a A tática da escassez Né Eles deixam ali Ó Tem 5 peças aqui Aí depois aparece Mais 5 peças Ou depois aparece Mais Mais outra coisa Enquanto isso Né Enquanto os caras Não conseguem É Algum preço Alguma coisa boa Eles ficam empurrando Pra você Algumas promoções Ali que Talvez seja uma redução De 20 30 reais Alguma coisa assim E umas vezes desconta Na porra do frete Então cara É Difícil você Você não se sentir Passado pra trás Né Porque existem Existem as promoções Mas você tem que ficar Realmente ali Igual um tarado Esperando Vidrado Na parada Né Pra você conseguir E E Muitas vezes Os caras compram Ficam vendendo Boleto Aí pela internet Então é realmente Uma foda O brasileiro Conseguiu destruir A Black Friday Em pouquíssimo tempo Né Em pouquíssimo tempo É Aqui No 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 canal A gente vende Bastante o Playstation 5 Mais uma vez Debalta Arroba Gmail.com A última chance Você pegar o Playstation 5 Nesse ano É Eu acho Muitas vezes Que Se o console Ficasse disponível O ano inteiro Eu não conseguiria Vender tanto Né Então Parece que Eu não sei se Lógico Existe o problema De escassez dos chips E tal A gente sabe A Microsoft por exemplo Nunca mais apareceu O Series X Aqui pra Pra ser vendido No Brasil Então o que Que as empresas fazem Elas lançam um lote Né E tem os parceiros Ali que divulgam Tem uma porrada De De Gente que Quebra o embargo E tal Mas o que acontece É A gente se prepara Né Pra vender Você sabe Toda vez que Que tem um lote Do Playstation 5 Eu faço uma live aqui Né E vou fazer também Nessa próxima vez É E a gente Trabalha mais ou menos Como se fosse A fórmula de lançamento Do Érico Rocha Tá ligado A gente fica Falando com as pessoas Ó galera Pô se você não comprou O Playstation 5 Entre em contato Então a gente fica Aguçando ali O cara Pô se eu não consegui Comprar agora Eu não vou conseguir Comprar de novo E tal Vai vir ano que vem Não sabe se vai aumentar O preço Já aumentou né 100 reais Em relação aos Últimos lotes Tanto digital Quanto A mídia física E quando chega Na hora A galera Fica doida E o estoque Acaba em Cinco minutos Né Cinco minutos Então Querendo ou não Querendo ou não Até eu aqui É Acabo Fazendo A fórmula de lançamento Do Érico Rocha Pra poder vender A parada E por que Que o canal Vende tanto Playstation 5 Mas não conseguiu Vender no Black Friday Cara Eu percebi Que muita gente Chegou aqui no canal Perguntando assim Baltar Um teclado Teclado Mecânico Baltar Uma cadeira Qual cadeira game Você recomenda Baltar Qual monitor Você recomenda Baltar Qual Cara A única coisa Que eu posso Te recomendar Né De fato É Um processador Uma placa de vídeo E o videogame Né Porque o videogame Eu tenho certeza Que o cara Que tá procurando Sabe o que ele Tá procurando Muitas vezes O cara chega aqui Também E fala assim Baltar O que eu compro Um Series X Ou um Playstation 5 Ou um Series S Ou um PC Eu falo Cara É você que tem que saber Cara Entendeu É você que tem que saber Eu já não indico Mais esse tipo de coisa Então eu não vou chegar aqui Eu sei que eu sou meio Ciro Botini Pra vender Playstation Porque eu sei que todo mundo Quer o Playstation E o Playstation É maneiro pra caralho O Xbox Series X Eu sei que é maneiro pra caralho O Xbox Series S Tem uma galera que gosta Também Né É muito bom Pra quem não quer gastar muito O PC Eu já não fico mais Tão empolgado de vender Porque tá caro pra caralho Tá caro pra caralho E pra mim é foda Chegar aqui Pra você e falar Ó galera Porra RTX 3080 10 mil 10 mil Caralho Tá num preço bom aí 9.950 Porra É foda Né E tipo assim O cara chega Botar um teclado Porra cara Tecladinho top Tecladinho top Ó Pega aqui Esse tecladinho top Da marca não sei o que Da marca não sei o que Lá O mouse Porra Mouse top Aqui Game Caralho Eu não consigo Né Eu não consigo Pra mim o melhor mouse É esse aqui Ó Porque é uma parada pessoal A cadeira Cadeira Eu tenho duas cadeiras aqui Aliás eu tenho três cadeiras aqui Né Essa daqui pra mim é melhor É da cooler master Então pessoal Qual cadeira Eu porra cara Cadeira Você tem que Porra Como é que eu vou falar Qual é a melhor cadeira Pra você Entendeu Essa daqui eu gosto Né Se você quiser comprar Uma dessa daqui Quem comprou Gostou Mas é muito difícil Ah qual monitor Porra Eu não sei a qualidade Dos monitores Hoje em dia Eu posso indicar Esse aqui Posso indicar O que eu fiz O review lá O R55 Televisão Eu nunca vi Uma televisão OLED Pra jogar De perto Né O pessoal perguntando LG C1 LGA1 E tal Então caralho É muito complicado Cara É muito complicado Eu não gosto É Dessas paradas assim De ficar indicando Qualquer coisa Porque Eu sou um cara Chato Pra caralho Né Chato pra caralho Justamente por eu ser Chato pra caralho Eu não fico pedindo Indicação dos outros Eu procuro Pesquiso E compro aquilo Headset Headset Eu posso indicar Os headsets Que eu já usei Nem o headset Do poderoso Eu nem digo Eu falo Ah galera O headset do poderoso Me parece que tem Um microfone Estranhíssimo Né Eu queria ver a qualidade Do headset Da Microsoft E tal Esse daqui Que eu uso Da Culer Mas é absurdo De bom Aquele Zeus Que eu usava Era muito bom O microfone do Zeus Era excelente Mas ele apertava Minha cabeça Né Se tem a cabeça Igual do Cabeçulinha Ele nem entra Na tua cabeça Então Tudo isso São coisas Que são muito Pessoais Particulares E eu infelizmente Não consigo Então acho que Por isso que talvez Tenha flopado Um pouquinho Aqui A Black Friday O meu público Que já está calejado Já está calejado De De ser passado Para trás Nessas porra De ficar perdendo tempo Né O fato De eu não conseguir Indicar coisas Que eu não sei Exatamente A qualidade Da parada E também O fato De as lojas Né Fazerem Pouquíssimas Promoções Que realmente Valem a pena Então é aquela parada Que eu falo sempre Né No Brasil É foda Né O Brasil É difícil Pra caralho Então eu sempre Recomendo que você Trabalhe Né Junte seu dinheiro Pra você comprar Comprou a tua peça Não olha mais Principalmente coisa de PC Que é muito volátil O preço aumenta o dólar Pô Sobe e tal Né Tudo que você puder parcelar Sem juros Por exemplo Na Amazon Tem gente que vai lá E paga Quatro mil Cinco mil reais Quatro mil Quinhentos No Playstation Tinha três mil E quatro mil Né No caso No mídia digital Fala Cara Parcela esta porra Sem juros É sem Fóquen Juros Né É sem Juros Ah pô Às vezes Eu falei aqui Na época Da Que saiu A RTX 3080 Né Na época Eu não recebi Da NVIDIA Eu falei assim Galera Em vez de você Comprar Placa de vídeo Da NVIDIA É Compração Da NVIDIA Né As ações da NVIDIA Tão mais De 100% De lucro Acho que 120% Desde aquela época Que eu falei Essa porra E subindo Né E subindo É óbvio que a placa de vídeo Também valorizou Pra caralho Se você vende a placa de vídeo Você fica sem placa de vídeo Só que isso é só uma ideia Né Isso é só uma ideia Então galera Era isso que eu queria falar Aqui pra vocês Se vocês conseguiram Comprar alguma coisa interessante Coloca aí Embaixo Até pra gente Ter uma noção Maior da realidade Ó galera Realmente conseguiu comprar Teve promoções Ou não teve Ou foi só Lorota Só Preço Placebo Os caras inventam Umas coisas Pra poder te vender Outras coisinhas Que estão ali Enquanto você Tá esperando as promoções Grandes Coloca tudo aí Nos comentários E mais uma vez Não esquece De me mandar um e-mail Debaltar Arroba de e-mail .com Se você quiser O seu poderoso Caralho O quanto Antes Fórmula de lançamento Érico Rocha Tamo junto galera Um grande abraço a todos É nóis Tenham todos um Ótimo final de semana E hoje tem Flamengo e Palmeiras Vou torcer Pros dois perderem Grande abraço Fui E hoje tem um e-mail